Olá alunos, espero que vocês estejam bem, que vocês ainda estejam se cuidando e estudando inglês. Na aula passada, nós estudamos sobre os superlativos, espero que vocês tenham feito os exercícios, mas se restou alguma dúvida, não hesitem em me perguntar. Hoje vamos estudar sobre os verbos modal. Modal verbs são verbos que aparecem antes de outros verbos, indicando ideias, tais como habilidade, permissão, possibilidade, entre outras. Hoje vamos estudar os verbos can e could. Can e could são usados para expressar habilidade e possibilidade. In the interrogative, to express offers and polite requests. Na interrogativa, para expressar ofertas e pedidos educados. For example, can I help you? Posso te ajudar? O can está no tempo presente. Can I help you? Eu posso. No, o could. Could you do that for me, please? Está no tempo do futuro do pretérito. Seria, você poderia fazer aquilo para mim, por favor? Other examples, outros exemplos. Teens can text very quickly. Adolescentes sabem digitar muito rapidamente. Em um texto, você não pode ler a expressão. Você pode pensar sobre um texto e você não pode responder se você não quiser. Quando ele tinha quatro anos, ele já sabia digitar. I could buy a new cell phone, but I won't. Eu poderia comprar um celular novo, mas não vou. Thinks to remember. Coisas para se lembrar. Can e could, indicando ability, indicando habilidade, é traduzido em português como saber. For example, I can speak English. Eu sei falar inglês. Ora, I could ride a bike when I was four. Eu sabia andar de bicicleta quando tinha quatro anos. Can, indicando possibilidade, possibility, é traduzido em português como poder. I can go to your house tomorrow. Eu posso ir à sua casa amanhã. Or, I could help her, but I won't. Eu poderia ajudá-la, mas não vou. Como responder a um pedido. Here are some positive replies. Aqui estão algumas respostas positivas. Can I open the window in here, please? Eu posso abrir a janela aqui dentro? Sure, go ahead. Com certeza, vá em frente. No problem, sem problema. No worries, sem preocupações. Yes, sure, sim, com certeza. Yes, of course you can. Sim, claro que você pode. Can you help me? Você pode me ajudar? Of course. Naturalmente. Sure, com certeza. Certainly, certamente. Here are some negative replies. Aqui estão algumas respostas negativas. When you refuse a request. Quando você quer recusar o pedido. Can I open the window in here? Posso abrir a janela aqui dentro? Next, I prefer it closed. Na verdade, eu preferiria. Fechada. Esse I'd prefer é a abreviação de I would prefer. Eu preferiria. Oh, I'm sorry, but I'm cold. Sinto muito, mas eu estou com frio. Can we sit here? Podemos nos sentar aqui. Aí, algumas formas educadas de responder é. So, sorry, the city is taken. Desculpe, mas o acento está ocupado. Então, assim, essa abreviação mais se após o que é, significa isso. The city is taken. O acento já está ocupado. I'm sorry, but you can't. Sinto muito, mas você não pode. Someone else is sitting there. Alguém mais já está sentado aí. Sorry, or I'm sorry, makes a negative reply more polite. Então, as expressões sorry, me desculpe, or I'm sorry, eu sinto muito, tornam a negativa, a resposta negativa mais educada. Learn to use the can for permission and requests in English. Aprenda a usar o can para permissão e pedidos em inglês. We use the can in these ways. Nós usamos o can dessas maneiras. To ask for something, para pedir algo. To ask to do something, para pedir para fazer algo. To ask other people to do things for us, para pedir para outras pessoas fazerem coisas para nós. Here are some examples. Aqui estão alguns exemplos. Can I open the window in here? Posso abrir janela aqui dentro? Can we sit here? Podemos nos sentar aqui. Can I have two coffees and a Coke, please? Eu posso ter dois cafés e uma Coca, por favor? Assim que a gente faz o pedido, numa lanchonete, numa cafeteria. Can I have? Eu posso ter. Can you help me? Você pode me ajudar? Então, para ser educado em inglês, você pode acrescentar a expressão please, que significa por favor, no final da pergunta, pedindo para alguém fazer algo por você. Por exemplo, por exemplo, can you get me the menu, please? Você pode me conseguir o menu, por favor? Pode me dar, né? Pode me trazer. Can you tell me the time, please? Você pode me dizer as horas, por favor? Now, how to reply to a request? Como responder a um pedido? Here are some positive replies. Aqui estão algumas respostas positivas. Can I open the window in here? Posso abrir a janela aqui dentro? Sure, go ahead. Com certeza, vai em frente. No problem. Sem problema. No worries. Sem preocupações. Yes, sure, sim, com certeza. Yes, of course you can. Sim, claro que você pode. Ora, para a pergunta. Can you help me? Você pode me ajudar? Of course, naturalmente. Sure, significa com certeza. Oh, certainly, significa certamente. Now, here are some negative replies. Aqui estão algumas respostas negativas. When you refuse a request. Quando você recusa o pedido. Can I open the window in here? Posso abrir a janela aqui dentro? Você pode responder educadamente. Actually, I'd prefer it closed. Esse I'd significa I would. Então, está no futuro do pretérito. Eu preferiria fechada. Na verdade, eu preferiria fechada. I'm sorry, but I'm cold. Sinto muito, mas eu estou com frio. Can we sit here? Para a pergunta. Podemos nos sentar aqui? Você pode recusar educadamente falando. Sorry, the seat is taken. Sinto muito, desculpe. Mas o acento já está ocupado. I'm sorry, but you can't. Sinto muito, mas você não pode. Someone else is sitting here. Alguém mais está sentado aqui. Então, sorry or I'm sorry makes a negative reply more polite. Então, as expressões sorry, desculpe, or I'm sorry, eu sinto muito, tornam a negativa, uma resposta negativa mais educada. Agora, vamos ver algumas regras gramaticais. Can is a modal auxiliary verb. Can é um verbo auxiliar modal. This means, isso significa que. A gente não precisa acrescentar o S nas pessoas, na terceira pessoa de singular. He, ele, she, ela, it para objetos animais. Então, can doesn't change. O verbo can não muda. Então, can I have the menu? Can you pass me the newspaper? Você pode me passar o jornal. Can she sit next to me? Ela pode sentar perto de mim, próximo a mim. Can we pay you now? Nós podemos pagar agora. Can they use the VIP lounge? Eles podem usar a sala VIP. Então, podem perceber que em todas as pessoas. I, you, he, she, ela, we, nós, they, eles. Continua todos o can. O can não muda. Number two. After, can use the infinitive form of the verb without to. Então, depois do verbo can, use a forma infinitiva, mas sem, do verbo, né? Mas sem a partícula to. Sem o to. For example. Can I pay by credit card? Posso pagar com cartão de crédito? E não se fala. Can I to pay by credit card? Porque a gente não usa o to. Can you post this letter for me? Você poderia postar essa carta para mim? A gente não fala. Can you to post this letter for me? Ok? A gente não usa essa partícula to. So, number three. You don't need do or does in the question form. Como o verbo can já é um verbo auxiliar, então ele não vai precisar do auxiliar do para as pessoas para formar a forma interrogativa, nem o does, que a gente usa na terceira pessoa de sangular. Para he, she e it. Então, a gente usa só direto o can. A gente só coloca o can no início da frase, por exemplo. Can I sit here? Eu posso me sentar aqui. Ok? Can the doctor see me in the morning? O doutor pode me ver nesta manhã? Ok? Não falamos assim. Do I can sit here? Não. Terra has. Pode só usar o can. Não precisa usar o do. E a gente também não usa. Can the doctor to see me in the morning? Também não. Ok? A gente usa só o can. Can I sit here? The short form answers are. As respostas curtas são. Yes, you can. Sim, você pode. Or, no, you can. No, você não pode. Yes, he, she, can. Sim, ela, ele pode. No, she or he can't. No, ela ou ele não pode. Yes, they can. Sim, eles podem. Or, no, they can't. No, eles não podem. Learn other uses of can. Aprenda outros usos do can. We also use can to talk about ability. Nós também usamos o can para falar sobre habilidades. Por exemplo. For example. I can play the guitar. Eu posso tocar violão. Então, essa é uma... Eu tenho capacidade de tocar violão. Eu sei como tocar violão. Ok? And to talk about possibility. E também para falar sobre possibilidades.